Jornal da Manhã. Ministra do Superior Tribunal Militar fará palestra em Manaus no sábado. Começa o amanhã alterações no trânsito da Constantino Nery no início das obras de passagem subterrâneas. Candidato do Democratas vence eleição para mandato tampão em Capiranga. Formação profissional. Em empreendedorismo e investigação científica farão parte do ensino médio. A natura apresenta amanhã aparecer sobre a reforma da previdência. Governo decide revisar todos os decretos, portarias e normas federais. Ofensiva de marechal insurgente deixa mais de trinta mortos na Líbia. Detento com tuberculose pula no terceiro andar de hospital e foge com dreno no pulmão. Tiros, facadas e acidente de trânsito envolvendo motocicletas mataram sete no final de semana. É o Jornal da Manhã que está começando. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem trinta milímetros de chuva e a precipitação pluviométrica foi bem maior. Somente na madrugada e na manhã de domingo Manaus registrou sessenta e cinco vírgula quatro milímetros de chuva. Conforme os dados da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia e MET foi o terceiro dia mais chuvoso do ano em Manaus. Hoje é de noventa por cento a probabilidade de chover mais vinte e nove milímetros com temperatura máxima de trinta graus. Hoje amanhece com vinte e quatro graus e noventa e quatro por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com seis quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, oito de abril. Chegamos aos noventa e oito dias do ano. Faltam duzentos e sessenta e sete para terminar dois mil e dezenove. É o dia de São Gastão. Também é o dia nacional do Correio, dia nacional do sistema Braille, dia mundial do combate ao câncer, dia do desbravador, dia do profissional de marketing, dia da natação e o dia de lembrança do holocausto. No Japão acontece o festival das flores em que é celebrado o nascimento de Buda. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Registros da história. Em oito de abril de mil novecentos e setenta e três morre Pablo Ruiz Picasso, pintor espanhol aos noventa e um anos. Picasso foi um dos maiores pintores do século. Criador do cubismo, o trabalho do artista não é cópia do mundo real, mas uma criação autônoma e nova. Mil novecentos e noventa e quatro. O Papa João Paulo, segundo inaugura a Capela Sistema do Vaticano, cujas obras de restauração duraram treze anos. Mil novecentos e noventa e nove são descobertas as minhas incas melhor conservadas na Cordilira dos Andes a sete mil metros de altura. Agora cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. As obras da Prefeitura de Manaus para a construção de duas passagens subterrâneas na Avenida Constantino Nery irão alterar o trânsito na área a partir de amanhã. O novo sistema viário será implantado nas ruas Pará e João Valério e interligando o bairro Nossa Senhora das Graças na zona centro-sul ao São Geraldo na zona oeste passando sob a Constantino Nery. A avenida será interditada no sentido bairro centro no trecho entre as ruas João Valério e Pará. A partir do começo dos trabalhos no canteiro de obras o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus vai monitorar as interdições e desvios nas ruas incluídas na intervenção viária. Os desvios estarão sinalizados e terão a presença de agentes de trânsito para orientar condutores e pedestres que circulam naquela área. Peregrine a partir de amanhã promete hein? Bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes no Jornal da Manhã. Paulo a partir de amanhã sim, a partir desse horário, do que vier amanhã já estaremos falando do local, Paulo Guerra, logo na nossa primeira intervenção no Jornal da Manhã para acompanhar e orientar o nosso ouvinte Paulo Guerra em relação a essas mudanças no trânsito devido a essas obras necessárias que terão início no dia de amanhã. Peregrine ontem muita chuva e foi o terceiro dia mais chuvoso do ano e hoje a meteorologia prevendo trinta milímetros de precipitação pluviométrica também conhecida como chuva e segundo informações aqui através do aplicativo humano já chove em algumas áreas da cidade de Peregrine. Pois é Paulo, essa chuva de ontem né? Que foi uma chuva muito forte, como você bem já colocou, não foi privilégio só de Manaus, não. Estávamos Paulo eh na na estrada aí na M zero setenta ali na área da do Jacurutu, Paulo na área do a Jurutuba, essa coisa toda, estava passeando por lá Paulo e na volta nós percebemos uma chuva muito intensa na M zero setenta em toda a sua extensão região metropolitana de Manaus também com muita chuva. Nessa madrugada, Paulo, nós ah né? Quando chegávamos no Instituto Médico Legal, nos deslocavamos também para os pronto-socorros, percebemos pista molhada, muito molhada aí de da chuva que começou aí no começo da madrugada, tipo três, quatro horas da manhã, tinha chuva. Nesse momento, Paulo, onde nós estamos no coração da Zona Leste, na Alameda, Corte de Ferreira, não chove nesse momento. Peregrine, a chuva começou a cair após a meia-noite em Manaus, em várias áreas da cidade, o tempo continua instável. Peregrine, tivemos aí acidente de trânsito com mortes envolvendo de novo motociclistas. Pois é, Paulo, nós tivemos aí três acidentes, os três envolvendo motocicleta, Paulo, o primeiro deles aconteceu na na rua W, na Avenida Santa Inês, quando no bairro Santa Inês, digo, quando o motoqueiro perdeu o controle da moto e caiu na sajeta e morreu na hora. Outros dois também acabaram morrendo, Paulo, um no Tarumã, outro na Avenida Camapuã. O detalhe, não houve colisão, Paulo, nesses três acidentes. Foi os motoqueiros que perderam o controle da moto e acabaram colidindo, um com muro, um com porte e outro na sajeira. Peregrine, um detento com tuberculose, o estado dele é grave inclusive, segundo informações do hospital, ele pulou no terceiro andar lá do hospital e fugiu com dreno no pulmão, Alberto. Um dreno, Paulo, ele usou uma tereza, né? A tereza é aquelas cordas usadas com lençol, ele amarrou um lençol no outro, né? E fez uma espécie de rapel e conseguiu fugir. Ele tá usando inclusive um dreno no pulmão, o estado dele, como você colocou, muito bom, né? Não é muito bom não, pô, o negócio tá meio ruim pro lado dele, mas ainda assim, esse dependo conseguiu fugir pulando, usando uma tereza para fugir do pronto-socorro. Enquanto no IML, o final de semana foi relativamente calmo, que já que aqui nas outras semanas muitas mortes aconteceram, Pellegrini, no final de semana, esse final de semana foi mais ou menos tranquilo com apenas sete mortes, mas os prontos-socorros bombaram, não é Pellegrini? Bombaram, Paulo Guerra, a grande maioria, Paulo, por pessoas que levaram tiros e facadas, realmente a movimentação foi das maiores, muita gente dando entrada, todo quebrado, muita gente aí, é uma grávida que foi atingida, que foi agredida pelo marido, né? Ela não queria, né? Ceder os assédios dele, ela não tava muito afim e acabou levando umas pancadas e deu entrada no pronto-socorro. Outro também, Paulo, que levou uma facada, deu entrada no pronto-socorro, João Lúcio, muita gente aí ferida por faca e por agressão fícita. Pellegrini, muita confusão com esse chiclete da saliência, hein? Muita, Paulo, muita confusão, já tá chegando, a procura é grande, já tem na área do centro da cidade, é bem, é bom que cê diga no câmbio negro, né? As pessoas tão trazendo esse chiclete que já é muito sucesso aí na Colômbia e as pessoas viajam pra lá e trazem pra cá novidade do chiclete da saliência, mas é todo cuidado é pouco, Paulo, teve um que deu entrada com a boca toda troncha mesmo, todo troncha que o chiclete já foi logo entronchando a cara dele, ele que tava no lugar do esplê, uma espécie de Viagra, né? O Viagra passou do comprimido, foi pro esplê, agora tem também chiclete. Se você ver alguém masturando chiclete com a boca torta, pode ter certeza que foi o chiclete da saliência. Pelegane, mas eu te pergunto uma coisa, o esplê, ele já caiu de moda ou não? Ah, tem muita gente que usa também, né, Paulo? Tá, tá, é, mas é ruim de guardar, né? As esposas curiosas, tem mulher que adora dar um um baculês no carro dos outros, né? E no carro do marido e acaba encontrando o esplê. O esplê é ruim porque fica ruim pro camarada guardar em casa, já o chiclete não, ele põe no bolso, fica mascando e passa que é uma beleza. Pelegane, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo, mas sim antes, Paulo Guerra me permita interagir com nossos ouvintes, hoje aniversário do radialista Gil Monteiro, um abraço pro Gil Monteiro, grande Gil Monteiro aí que trabalhava no esporte, hoje é um homem da televisão, Gil Monteiro, o advogado doutor Paulo Maciel, ah, o pessoal lá de Manacapuru, Macena, Zeg Deg, nosso amigo Zeg Deg, o Beto D'Angelo também, professor Conde, Paulo, tivemos aí muitos interiores aí, muitas comunidades, um abraço aí pra todo mundo lá de Manacapuru, Paulo Guerra e pessoal também do Capiranga, um abração pra todos os nossos ouvintes nos ouvindo aí no interior do estado. Lá no careiro, o pessoal tá reclamando muito, Paulo, no careiro da vaga, de roubo de voadeira e de rabeta. Rapaz, na subida das águas, tão roubando e não é pouco. Quem tem sua rabeta aí nessa área, todo cuidado é pouco. O Rio Negro, o Rio, o Rio Negro está cheio, Pelegrini, mas os moradores da Praça Catorze, do bairro do Japim, Atílio Andréas e outras áreas da cidade estão sem água, Pelegrini. O Ivel mesmo aconteceu em muitos bairros como Cidade do Leste, Nova Vitória, Grande Vitória, Zumbi dos Palmares e todo o entorno também da Escola Agrotécnica, Paulo Guerra, naquela área ali também do Curaco Equara, sofreram com a falta d'água nesse final de semana. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Os postos do Sistema Nacional de Emprego e Cine Manaus oferecem cinquenta e uma vagas de emprego nessa segunda-feira a partir das oito horas da manhã. Há oportunidades para estoquista, operador de estação de tratamento de água e esgoto, costureira, entre outros cargos, além de chances para pessoas com deficiência. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, também oferta cento e cinco vagas de emprego nessa segunda-feira. Os interessados devem comparecer à sede da CETRAB, localizada na galeria mais na Avenida de Jamba Batista, bairro da Chapada, zona centro-sul, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shop. Seis horas e quatro minutos em Manaus. Voltando às notícias do Jornal da Manhã. A companhia de saneamento do Amazonas iniciará nesta segunda-feira o recadastramento dos clientes em seis municípios, Altazes, Benjamim Constant, Carauari, Codajás, Irunepé e Tabatinga. Serão vinte e oito pessoas nas ruas com a meta de recadastrar aproximadamente dez mil casas em trinta dias. A coção é também para negociações de dívidas. A Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz realizará o quadragésimo quarto sorteio mensal da campanha nota fiscal amazonense na próxima quarta-feira dia dez a partir das doze e trinta na TV Cultura. Concorrerão cento e setenta e dois mil setecentos e setenta e sete consumidores e cento e nove entidades sociais. No total serão sorteados cento e cinco mil reais. Será lançado hoje o projeto Escola para a Vida, transformando gerações com segurança às dez horas na escola estadual Vasco Vasques. A unidade é considerada prioritária para receber as ações de intervenção da iniciativa. Resultado de uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, o projeto surgiu após o comando de policiamento da área leste perceber a necessidade de levar conhecimentos e técnicas preventivas da violência, drogas, conflitos, entre outros assuntos para a comunidade escolar. Pela SEDUC, a coordenadoria distrital de educação cinco realiza as ações da escola para a vida. A quinta semana de integração do sistema de segurança do Amazonas inicia hoje às catorze horas com a presença do secretário nacional de segurança pública general Guilherme Teófilo e segue até o dia onze. O evento será realizado no centro de convenções Vasco Vasques. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizou neste domingo uma programação especial de saúde e bem-estar no Samauma ou Sumauma como queira um parque shopping em comemoração ao dia mundial da saúde celebrado no dia sete de abril. Durante o evento foram imunizadas quinhentas pessoas do grupo prioritário contra H1N1 e outras duzentas crianças menores de cinco anos foram vacinadas contra o sarampo. Seis horas e seis minutos em Manaus temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem Paulo Guerra, a notícia hoje vem de Icaapiranga, município vizinho de Manacapuru que neste domingo passou por mais um crivo eleitoral para a escolha de seu representante executivo. A votação fora de época foi convocada após a cidade ficar sem prefeito por conta de uma crise política que levou o município a pelo menos doze trocas de prefeito desde a última eleição em dois mil e dezesseis. Ontem domingo o povo caapiranguense foi às urnas numa eleição suplementar determinada pela justiça eleitoral do Amazonas para a escolha em definitivo de seu representante. Dois candidatos disputaram a eleição. De um lado o candidato Tonico Queiroz do Proz e do outro lado o candidato Tico Braz do DEM que venceu as eleições com a margem expressiva dos votos. Tico Braz, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal vinha exercendo internamente o cargo de prefeito até ontem quando venceu a eleição suplementar oficializando em definitivo prefeito de fato e de direito. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Tico Braz agradeceu ao povo de Capiranga pela confiança. Bom, eu quero agradecer ao povo de Capiranga todo aquele povo que saiu da sua cidade e confiou no Tico Braz e na de Salles. Então eu tô muito grato por isso e quero também deixar uma mensagem ao povo de Capiranga que esse voto nós vamos fazer valer, vamos valorizar cada um voto, cada uma família capiranguense porque ele merece ter respeito, merece ser valorizado. Anto da zona rural, quanto da sede município. Muito obrigado a todos, um abraço forte do amigo Tico Braz e na de Salles. Que Deus continue nos abençoando a nós fazermos um bom trabalho nesse município que tanto precisa. O candidato Tonico Queiroz do Prós obteve dois mil setecentos e vinte e sete votos, o equivalente a um percentual de quarenta vírgula noventa cinco por cento da votação, enquanto Tico Braz do DEM venceu a eleição com três mil novecentos e vinte e dois votos, o que equivale cinquenta e nove vírgula cinco por cento dos votos do eleitorado capiranguense. Tico Braz terá menos de dois anos de mandato até a próxima eleição em dois mil e vinte. De Maracapuruzegue degue para o Jornal da Manhã. E ainda complementando essa informação após a eleição o Tico Braz disse que com apoio do presidente da Assembleia Legislativa Josué Neto e dos demais deputados ele está pronto para organizar capiranga. Para ele e para o presidente da Assembleia Josué Neto a vitória de Tico Braz só reforça o sentimento de que a população do município confia no trabalho desempenhado por ele no período que ficou como prefeito interino. José José Neto e a Vidala Franchi estiveram no sábado na última caminhada da da agenda de campanha de Tico Braz. Sabemos do empenho e da dedicação que o Tico terá na frente da administração da prefeitura. Nós todos os vinte e quatro deputados e deputadas da Assembleia manteremos a parceria e o trabalho com a prefeitura buscando seja no governo estadual ou federal os recursos para promover o bem-estar daquele município afirmou Josué Neto. Agora seis horas e nove minutos em Manaus mais de setenta por cento dos inscritos no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas para os cargos de nível fundamental realizaram a prova ontem. O total de presença registrada foi de trinta e seis mil seiscentos de cinquenta e três candidatos. Outros quinze mil seiscentos e vinte inscritos foram ausentes. As informações são da empresa que realiza o concurso do IDAM, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Nesta segunda-feira os candidatos de nível fundamental terão acesso ao gabarito preliminar e ao caderno de questões de prova no site WWW ponto IB IBSFC ponto org ponto BR. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, concede entrevista coletiva nesta segunda-feira às dez horas na sede da Suframa para fazer um balanço dos primeiros sessenta dias à frente do do cargo e quais são os planos para o futuro. Entre os temas abordados também deverá apresentar os resultados da viagem que fez a Israel acompanhando o comitivo do presidente Jair Bolsonaro na última semana e como estão as articulações para a visita do presidente e a Manaus. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia dá início na quinta-feira aos seminários da Amazônia um espaço de debates sobre temas de ponta da pesquisa científica. Abertos ao público, os encontros aconteceram todas as quintas-feiras às quinze horas no auditório da Biblioteca do IMPA. Para a estreia dos seminários da Amazônia, o pesquisador do IMPA doutor Bruce Ponsberg vai falar sobre represas andinas, a maior ameaça ao ecossistema fluvial amazônico. Seis novas hidrelétricas planejadas para os principais tributários andinos causaram grandes impactos a jusante e a montante das barragens. Segundo o Forsberg, as seis usinas hidrelétricas juntas cortarão a maior parte do suprimento de sedimentos e nutrientes para as vásias e a delta amazônicas, contaminar os trechos a jusante e a montante com vítio mercúrio, reduzir o pulso de inundação e a produção pesqueira a jusante e aumentar as emissões regionais do CO2 e do metano. A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha do Superior Tribunal Militar irá proferir palestra aqui em Manaus no próximo dia treze com o tema da reforma às mutações constitucionais, uma análise sobre os mecanismos jurídicos formais e informais de alteração das cartas políticas. O evento acontecerá no sábado de nove às doze horas no auditório do Centro de Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. A palestra é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça. O evento que será aberto ao público faz parte da programação do segundo módulo do curso de pós-graduação Lato Censo em Direito Constitucional da ESMAM, mas será estendido ainda aos alunos de pós-graduação em Direito Processual e do décimo quarto curso preparatório a carreira da magistratura. Mais aulas dos três cursos serão iniciadas no dia oito de abril hoje, portanto, a ministra Maria Elizabeth é a primeira e única mulher até hoje a presidir o STM nos duzentos e seis anos de existência daquela corte. Polícia, polícia. O homem de vinte e oito anos detento interno do centro de detenção provisória masculino fugiu do hospital Platão Araújo na zona leste neste domingo. Ele pulou do terceiro andar com o auxílio de uma Tereza, uma espécie de corda feita com tecido. As informações são da Secretaria de Segurança Pública. Diagnóstico diagnosticado com tuberculose multiesistente, o detento estava em uma área de isolamento da unidade hospitalar que fica no terceiro andar. Ele estava internado em tratamento desde dezembro do ano passado e possui um dreno instalado no pulmão. Por volta das onze e quarenta dos vigilantes do hospital presenciou uma ação e informou os policiais militares sobre a fuga. Assim que souberam da situação, os oficiais realizaram buscas dentro do hospital e nas proximidades do prédio, mas não encontraram o detento. Segundo informações da equipe médica, o estado de saúde é grave, o homem corre risco de vida caso não faça o tratamento. Seis horas e dezesseis minutos em Manaus, os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite, madrugada, Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra, Rio Vinte do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Pronto Socorro, vinte e oito de agosto, movimentação tranquila, durante a noite e madrugada de ontem para hoje, porém, de sábado para domingo, agitou, agitou e agitou muito no Pronto Socorro, vinte e oito de agosto. Pessoas feridas, afacadas, até sadadas, preferidas a tiro, deram entrada no Pronto Socorro, vinte e oito de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Teve um plantão agitadíssimo de sábado para domingo e também de ontem para hoje. Uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, esse homem apanhou e apanhou muito, após ser pego pela população, roubando, ele estava cometendo assaltos, levou-lhe uma pisa, foi preso, antes, porém, de ir para a cadeia e para o xadrez e para trás das grades, ele passou pelo Pronto Socorro João Lúcio, onde fez alguns exames e curativos depois dos conselhos da população. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi esfaqueado e levado ao Pronto Socorro João Lúcio. As primeiras informações dão conta de que esse homem levou essa facada após uma discussão com um colega de copo ocorrido em um bar na zona leste da cidade. Ele foi levado por uma ambulância do SAMU ao Pronto Socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Chegando no João Lúcio, os profissionais da vida, médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, enfim, todos os funcionários do João Lúcio fizeram com que esse homem não partisse dessa para pior. Ele já não corre risco de morte graças à atuação dos anjos da vida, dos profissionais do Pronto Socorro João Lúcio. Acidente de trânsito, queda de moto. O acidente aconteceu nas proximidades da avenida Itaúba, né? Era noite de sábado para domingo, uma moto em alta velocidade, o motoqueiro perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e rebolou pelo asfalto. Ele ficou entre a vida e a morte, mas logo foi atendido e ficou fora de perigo. Pronto Socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, que teve esse fato que o Paulo, que o Paulo Guerra mais uma vez relatou com o brilhantismo desse homem, desse detento que fugiu lá do Platão Araújo usando uma Tereza. Tinha escolta lá, parece, tinha policial reparando por lá pra ele não fugir, mas ele pulou a janela, amarrou uma Tereza e pulou. Quando faltava três metros, Paulo Guerra e o vinte, acabou a Tereza. Ainda assim, ele pulou, fugiu, mesmo com dreno no peito, ele está aí foragido, o estado dele é grave, ele pode partir dessa para pior a qualquer momento. Ainda do pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem deu entrada no pronto socorro Platão Araújo, vítima de uma estocada na barriga, deu-se, a situação deu-se na hora do jogo entre Flamengo e Fluminense, era começo da noite de sábado, esse homem estava assistindo o jogo, aí começou uma discussão e um deu-lhe uma facada no outro, foi bem na hora que o Gabigol fez o gol e eliminou o Fluminense do campeonato carioca, o Fluminense levou uma pisa, o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo, seu maior rival, a torcida do Fluminense da cabisbaixa, depois das peias que o time vem levando do Flamengo, de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores do Careiro da Vaz e demais comunidades estão reclamando muito do roubo de voadeira, umas quadrilhas estão roubando esses motorezinhos aí, essas canoas de alumínio com motor quinze, até mesmo com rabeta, eles estão levando, os moradores estão aí nessa situação, já não conseguem sequer dormir devido a esses ladrões que vem agindo aí durante a noite e madrugada. Sabe essas espingardas aí, minha gente do interior, que vocês usam pra matar a paca, né? Pra comer ali, pra aquela caça, essa espingarda também pode ser usada pra se defender aí nessa área, é só botar o cano pra fora ali na janela, sabe como é que é o negócio, né? Pra não ter que deixar levarem essas canoas, esses pertences que são, né? Comprado com muito sacrifício, com muito trabalho, estão sendo roubados aí no interior, aqui na área do entorno de Manaus, na região metropolitana. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o bandido, covarde, covarde, bandido da pior espécie, o bandido Rodrigo da Silva Oliveira, Rodrigo da Silva Oliveira de vinte e nove anos, ele deu uma facada na barriga da enteada, uma garota de dezesseis anos de idade, ele queria colocar a garota pra fora da casa da mãe dela, ele chegou lá de gaiato, aí já era o padrasto, né? E de repente, houve essa discussão e ele deu uma facada na barriga da própria enteada, ela está sofrendo muito, Paulo Guerra e ouvintes, ela está internada no pronto-socorro vinte e oito de agosto na UTI, está em estado gravíssimo e corre sério risco de morte depois de ter sido esfaqueada pelo Rodrigo da Silva Oliveira de vinte e nove anos, esse é o nome do bandido safado, está foragido, ele é covarde, ele deu uma facada numa garota de dezesseis anos de idade e fugiu, não diz o não, como é que não diz, Rodrigo da Silva Oliveira de vinte e nove anos, quem conheceu Rodrigo da Silva Oliveira e souber onde ele tá, é só ligar no cento e noventa que a polícia vai buscar esse bandido, esse covarde, esse lixo humano, Rodrigo da Silva Oliveira Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um assalto a ônibus, mais um ônibus foi assaltado, dessa vez o motorista, o cobrador e os passageiros da linha seiscentos e cinquenta foram as vítimas desse assalto, o assalto aconteceu na avenida Rodrigo Otávio, dois homens armados, um com uma faca e outro com revólver, levaram a renda, levaram os pertences, celulares, bolsas das pessoas que estavam dentro do ônibus e o motorista pra completar ainda foi agredido em mais um assalto a ônibus em Manaus, secretaria de segurança, precisa tomar uma providência, esse negócio de assalto a ônibus acontece praticamente todo dia, assalto também a transeuntes, as pessoas que estão na rua, ali no bairro de São Francisco, do Japiim, do Nova Vitória, do Grande Vitória, os bandidos estão deitando e rolando em assalto e principalmente tomando o celular, uma providência precisa ser tomada urgente para diminuir esse número de assaltos que vem assolando, que vem acontecendo direto na cidade, a operação, não sei o que, a operação, operação, quando chega no final, tá aí, assalto em cima de assalto. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, mais uma, mais uma morte na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dessa vez, no momento em que estava assistindo o jogo, um homem foi, um homem foi morto com um, dois, três, dez, dez balaços pelo corpo. O crime aconteceu, Paulo Guerra, em um desses bares, onde coloca-se a TV a cabo para assistir o jogo. Muitos torcedores reunidos, quando chegaram dois homens em uma moto e na frente dos demais torcedores, na frente de dezenas de pessoas, de pessoas, esse homem foi, foi assassinado com dez tiros. Esse crime aconteceu no bairro da compensa, dentro do próprio carro, saindo de uma festa no Tarumã, um homem, um empresário de quarenta e um anos, foi assassinado a tiros. Ele estava com mais duas pessoas dentro do carro, de repente, apareceu uma moto, era um motoqueiro fantasma, era um motoqueiro bandido, era um motoqueiro assassino, ele disparou três tiros que atingiram esse homem que acabou morrendo na hora, ele tinha quarenta e um anos de idade, a polícia está investigando o caso e existe a hipótese dele ter sido assassinado por engano, a polícia trabalha com uma dessas informações e essa é uma das linhas de investigação, pode ter sido sim, uma morte por por engano, esse homem pode ter sido confundido com outro homem e daí foi assassinado. Acidente de trânsito, um motoqueiro em altíssima velocidade, ele estava pilotando pelas ruas do bairro Santinês, quando de repente nas proximidades da rua é, ele perdeu o controle da moto, bateu na sageta, o corpo saiu rebolando pelo asfalto, ele bateu bastante a cabeça na sageta e também na pista e acabou morrendo na hora, o acidente aconteceu, repito, no bairro Santa Inês. Acidente de trânsito, um acidente de trânsito, colisão entre, entre moto e porte, resultou na morte de um motoqueiro de vinte e seis anos, isso aconteceu no bairro do Tarumã, ele via em alta velocidade, sem capacete, perdeu o controle da moto, bateu e expocou a cabeça no porte, ele morreu e morreu na hora, ele tinha apenas Paulo Guerra e ouvintes, vinte e seis anos de idade e foi apresentado a morte em cima de um cavalo do cão, uma moto cento e vinte e cinco cilindrada. Mais um motoqueiro morre na cidade, você que pilota sua moto, gosta de fazer graça, sair cortando todo mundo, ouça essa daí, corra na mente essa daí, o motoqueiro em alta velocidade, perdeu o controle de sua máquina e colidiu com o muro e acabou morrendo na hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele morreu e morreu na hora, ele tinha trinta anos de idade, conduzia sua motocicleta pela avenida Camapuã e acabou morrendo devido a perder o controle da máquina, ele tinha a pena e repito, trinta anos de idade, toda uma vida pela frente, acabou perdendo o seu bem mais precioso, em cima de um cavalo do cão, uma moto cento e vinte e cinco cilindrada. olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, com uma faca cravada na cabeça, um rapaz de aproximadamente entre vinte e dois e vinte e três anos de idade, foi jogado na frente do do João Lúcio, na porta do pronto-socorro João Lúcio, ele chegou com uma faca dessas de peixeira cravada na cabeça, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem que chegou já praticamente morto, a pressão e os batimentos já era de cadáver, ou seja, para, não para por ali, ele foi atendido, mas logo após entrar no pronto-socorro, ele não revistiu aos ferimentos e partiu, partiu dessa para pior e morreu devido a essa facada na cabeça. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem até o presente momento não identificado, foi a, foi atingido a tiros, ele foi alvejado a tiros, ele levou um, dois, três, quatro balaços pelo corpo, daí em diante Paulo Guerra foi uma cruzada, ele foi levado ao pronto-socorro, ao pronto-socorro lá da zona norte da cidade, ao SPA do Galiléia, lá de tudo foi feito para salvar a vida desse homem, mas como é que escapa? Com quatro balaços enfiados no peito e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime o crime foi na área da zona norte da cidade, ele foi levado para o SPA do Galiléia, mas infelizmente acabou perdendo a vida. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e seis exames de corpo de delito. Paulo Guerra mais uma vez interagindo com nossos ouvintes, recebo a mensagem do Francinei, que é da tripulação do navio Dona Carlota. Francinei tá todo animado, tá todo, né? Hoje ele é aniversário da namorada dele e ele vai pedi-la, né? Vai pedir em casamento a Ivanete Martins, a famosa Nete Ivanete Martins será pedida em casamento hoje pelo Francinei, que é tripulante do navio Dona Carlota. Vai se meter em casamento daqui a pouco, né? Aquela coisa. É contigo, Paulo Guerra. Peregrino, temos informações aqui que por volta das cinco horas e trinta e cinco minutos, dois bandidos em uma motocicleta, eh, quem não foi identificada, a placa, ah, fizeram vários assaltos lá no Monte das Oliveiras. E a informação também que aconteceu mais um acidente envolvendo motocicleta na rua Laguna, no Rio do Vale, próximo a Via Verde e segundo informação, o motoqueiro morreu no local Alberto Peregrini. Vamos buscar essas informações, Paulo, daqui a pouco, ainda nesta edição de um ano de manhã, mais informações em relação a esse acidente. Esportes. O São Paulo está na final do Campeonato Paulista após dezesseis anos. Na tarde de ontem o time enfrentou Palmeiras no Allianz Parque, onde jamais venceu e apesar de não ter conseguido quebrar o longo tabu, saiu de campo com a tão sonhada classificação após novo empate sem gols no tempo regulamentar e a vitória na cobrança de tiros livres da marca do pênalti por cinco a quatro. Tiago Volpe foi o principal de saque perdendo a cobrança decisiva nas penalidades, mas defendendo dois chutes. Corinthians e Santos jogam hoje e quem ganhar decide o campeonato com o tricolor a partir de domingo. Vasco e Flamengo vão decidir o título estadual de dois mil e dezenove. Em partida disputada na tarde deste domingo no Maracanã pela segunda semifinal, a equipe de São Janário derrotou o Bangu por dois a um e garantiu a classificação para final do campeonato carioca. O Grêmio venceu São Luís por três a zero neste domingo na arena e avançou a final do campeonato gaúcho. O adversário será o internacional. Outros jogos pelos estaduais. No Mineiro o Atlético fez cinco a zero no boa no boa esporte clube e vai decidir o título com o Cruzeiro. No campeonato Paranaense o Curitiba venceu o Londrina por dois a um. Campeonato amazonense nacional dois princesa um. E no campeonato Paranense o clube do Rémi empatou com o Bragantino em zero a zero. Últimas notícias. A Receita Federal abre hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física de abril. Ao todo serão desembolsados duzentos e dez milhões de reais para noventa e um vírgula três mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações de dois mil e oito a dois mil e dezoito mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes estará disponível a partir das nove horas no site da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone no número cento e quarenta e seis. Voltamos às ruas da cidade com outras informações de Alberto Pelegrini. Muito bem Paulo a informação daqui do acidente que você noticiava agora pouco na Avenida Laguna no bairro Lírio do Vale Paulo confirma que nesse momento o Instituto Médico Legal ao carro tumba do IML inicia deslocamento agora lá para a rua Laguna. Paulo as informações que temos é que um garoto de apenas dezessete anos de idade estava pilotando a moto em alta velocidade perdeu o controle bateu num poste e acabou morrendo agora há pouco na Avenida Laguna lá no bairro Lírio do Vale Paulo Guerra. Seis horas e trinta e nove minutos em Manaus. O ensino que da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em baixa de zero vírgula vinte e um por cento aos vinte e um mil setecentos sessenta e um vírgula sessenta e cinco pontos. O barril de petróleo obrante para entrega em junho abriu nesta segunda-feira em alto no mercado de futuro de Londres cotado a setenta dólares e sessenta e quatro centos variação de quarenta e um por cento em relação ao fechamento da sexta-feira passada. Os micro e pequenos empresários do Simples Nacional que faturam até quatro vírgula oito milhões por ano devem ficar atentos ao calendário do E-Social. Termina nesta terça-feira o prazo para cadastrar os dados dos trabalhadores no sistema e enviar as tabelas. O músico em segurança Evaldo dos Santos Rosa de cinquenta e anos foi morto após seu carro ser alvo de mais de oitenta tiros de militares do exército em Guadalupe na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele e a família iam parar um chá de bebê e seu sogro também foi atingido e precisou ser hospitalizado. O delegado Leonardo Salgado da delegacia de homicídios do Rio de Janeiro diz que tudo indica que o exército fuzilou o carro da família por engano. A esposa de Evaldo, seu filho de sete anos e uma amiga não se feriram. Um pedestre que passava no local ficou ferido ao tentar ajudar. Manifestações marcaram o domingo no Rio de Janeiro. Reunido na Orna de Copacabana, o movimento Vem Pra Rua pediu ontem a manutenção das prisões em segunda instância e defendeu a operação Lava Jato. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização este ano foi antecipada em cerca de quinze dias em relação aos anos anteriores, quando a campanha teve início na segunda quinzena de abril. Nessa primeira fase serão priorizadas crianças com idade entre um ano e seis anos grávidas em qualquer período gestacional e foi para as mulher até quarenta e cinco dias após o parto. A escolha segundo o Ministério foi feita por causa da maior vulnerabilidade do grupo. A partir de vinte e dois de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose incluindo trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de doze a vinte anos, sob medidas sócio-educativas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. No Amazonas, a vacinação contra a gripe começou no fim de março, com antecipação de vinte e um dias em relação às demais unidades federativas. A decisão segundo a pasta se deu em função da ocorrência de casos e óbitos por influência desde fevereiro deste ano aqui no Amazonas. O novo ensino médio terá formação mais voltada para o empreendedorismo, a investigação científica, os processos criativos e a mediação e intervenção sociocultural. Estes são os eixos que vão orientar os chamados itinerários formativos, ou seja, as atividades que os estudantes poderão escolher. O modelo deverá ser implementado nas escolas públicas e privadas do país até dois mil e vinte e um. Isso significa que ainda no ensino médio os estudantes poderão, por exemplo, aprofundar os conhecimentos referentes ao mundo do trabalho e a gestão do empreendedorismo. Além disso, os estudantes deixarão a escola sabendo mediar conflitos e propor soluções para questões e problemas socioculturais e ambientais identificados em suas comunidades. Os eixos que servirão de referência para a estruturação das dos itinerários formativos estão em portaria publicada na sexta-feira pelo Ministério da Educação. Os referenciais foram definidos pela gestão passada da pasta e já estavam disponíveis na internet desde o fim do ano passado. Agora foi feita a publicação oficial. A comissão especial do Senado destinada a acompanhar a tramitação na Câmara dos Deputados da proposta da reforma da Previdência começará a funcionar na próxima quarta-feira. Inicialmente o colegiado que não tem poder deliberativo foi criado com o apoio do presidente da casa Davi Alcolumbre do Dendo Amapá com a expectativa de que o texto da proposta vá da Câmara para o Senado já contemplando questões consideradas importantes pelos senadores que fariam sugestões aos deputados. Dessa maneira alguns senadores acreditam que o mesmo texto aprovado na Câmara poderia ser confirmado pelo Senado sem necessidade de alterações que levariam a proposta para nova análise dos deputados. Os acionistas a Nissan aprovaram por maioria nessa segunda-feira destituir Carlos Gon, ex-presidente executivo e ex-presidente do Conselho de Administração da Montadora Japonesa cortando seus últimos laços com o executivo brasileiro preso pela segunda vez na quinta-feira. Os acionistas votaram em uma reunião de emergência por destituir também Greg Kelly, ex-diretor próximo a GOS e nomearam o atual presidente da Renault, Jean-Dominique Senar, como presidente do Conselho de Administração da Nissan. A comissão especial encarregada de investigar na Nova Zelândia o ataque terrorista em duas mesquitas da cidade de Chutchurk começaram os seus trabalhos ou começarão seus trabalhos no próximo dia treze de maio anunciou hoje a primeira ministra do país Jacinda Arden. A América Mel Rines informou neste domingo que irá estender o cancelamento de noventa voos por dia até o dia cinco de junho causados pela decisão de manterem solos aviões Boeing sete três sete Max depois de dois acidentes fatais em cinco meses. A extensão do cancelamento de voos pela maior companhia americana é o mais recente sinal de que a aeronave não deve voltar a ser utilizada em breve. A América Mel Rines informou em março o cancelamento até vinte e quatro de abril. Soldados do exército do Sudão dispararam nessa segunda-feira para o ar a fim de evitar que as forças de segurança do estado dispersassem uma manifestação contra o quartel general das forças armadas informaram a agência F testemunhas. A intervenção militar provocou a retirada das forças de segurança que tentavam dispersar os manifestantes que estão há dois dias instalados em frente a sede do exército. Ao menos trinta e duas pessoas morreram e cinquenta ficaram feridas desde o início da quinta-feira na ofensiva das forças do Marechal Califa Aptar contra a capital da Líbia de acordo com o balanço atualizado divulgado pelo governo de unidade nacional que tem sede em Trípoli. Muitas vítimas são civis afirmou o ministro da saúde da saúde Ramir Omar. No sábado o exército nacional da Líbia do Marechal Califa Aptar anunciou a morte de quatorze de seus soldados na ofensiva rumo a Trípoli. No domingo foram registrados combates violentos nas proximidades de Trípoli entre as forças paramilitares do Marechal Aptar que deseja conquistar a capital e as tropas do GNA reconhecido pela comunidade internacional apesar dos apelos por um fim do confronto. O presidente Jair Bolsonaro está programando uma viagem a região mordente deve aproveitar a ocasião para anunciar o pagamento do décimo terceiro salário do Bolsa Família. O dinheiro para bancar a medida já está reservado no orçamento. A incursão de Bolsonaro a única região em que não foi vitorioso nas eleições faz parte da tentativa de reaproximação com o Congresso e de alavancar novamente sua popularidade após o recuo do início de sua gestão. O décimo terceiro do Bolsa Família foi uma promessa de campanha de Bolsonaro e deve ser mencionado no balanço dos primeiros cem dias de governo. O governo federal decidiu revisar todos os decretos, portarias, resoluções e outras regras federais. A previsão do Palácio do Planalto e da equipe econômica é publicar nos próximos dias um decreto com uma determinação. O decreto apelidado nos bastidores de revogaço de revogaço ainda está sendo finalizado e estabelecerá prazos para ministérios, órgãos federais e órgãos da administração indireta começarem o processo. De acordo com alguns integrantes do governo a ideia desburocratizar e simplificar a vida do governo e da população. Entre os decretos que devem ser revogados alguns tratam de temas como regulamentação de desapropriações para fins de reforma agrária, concessão de outorgas a companhias aéreas que não existem mais e referentes a programas governamentais com o caso de execução vencido. O vice-presidente general Hamilton Mourão foi aplaudido em pé em Harvard ao responder perguntas sobre o papel dos militares na política brasileira. Em uma pergunta sobre o histórico dos militares do Brasil e uma comparação feita com o general Ernesto Geisel, Mourão rebateu. O general Geisel não foi eleito, eu fui. Mourão participa da Brasil Conference, evento organizado pelos alunos brasileiros em Harvard e do MIT. Na plateia, além de alunos e professores de Harvard, estão o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente do Supremo Tribunal Federal de Estofoli e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele minimizou o papel dos militares no governo Bolsonaro e disse que os integrantes das forças armadas que fazem parte do governo já estavam na reserva quando foram convocados para o executivo. O presidente Bolsonaro é mais político do que um militar, mas carrega dentro de si, obviamente, toda a formação que nós tivemos de esse Mourão. Bolsonaro sanciona hoje a lei que altera regras do cadastro positivo. A proposta aprovada no Congresso autorizou incluir consumidores em banco de dados de bons pagadores sem autorização prévia. Chegou o dia do fico ou não fico? Na sexta, Bolsonaro sinalizou que poderia demitir o ministro da educação, Ricardo Vélez Rodrigues, nessa segunda-feira. Segunda-feira vai ser o dia do fico ou não fico, disse o presidente em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. A agenda do ministro prevê apenas reuniões e despachos internos no ministério. A semana na Câmara dos Deputados começará com a expectativa da leitura do aparecendo o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Ele vai apresentar seu relatório sobre a constitucionalidade da proposta de emendar a Constituição nesta terça-feira. Também amanhã o grupo de trabalho criado para analisar o pacote anticrime enviado pelo governo federal em fevereiro tem reunião para a qual foi convidado o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele é o autor do projeto que prevê alterações em catorze leis como código penal, código de processo penal, lei de execução penal, lei de crimes hediondos, código eleitoral, entre outros. O empresário Luciano Rank, dono da empresa Ravan e famoso apoiador do presidente Jair Bolsonaro, organizou uma festa para comemorar um ano da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e postou nas suas redes sociais ontem. Rang organizou uma festa com pessoas usando máscara de personalidade da atual esquerda brasileira. A candidata derrotada a vice-presidência Manuela Dávila, o candidato derrotado Fernando Haddad, a ex-presidente Dilma Rousseff, o também candidato derrotado Guilherme Boulos, as deputadas federais Maria do Rosário e Benedita da Silva, os atores Magna Moura e José de Abreu, a presidente do PT Glazer Hoffman e aí e o ex-deputado federal Jean Willis. Boulos ativista do PSOL ainda foi envolvido em uma piada de Rang ao cortar o bolo da festa para o Lula. Olha a faca do Abelio, o bispo, cortando o Boulos, disse o empresário ao lado de uma garrafa de pinga e em meio a aplausos dos mascarados. Bandido bom é bandido preso, tem mais vinte e quatro anos e seis processos, muitos anos preso, viva o Brasil. Seis horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Destaques de cá para os principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Gás, eu não fui eleito, eu fui, diz Mourão, sobre participação das forças armadas na política. O que estampa Folha de São Paulo? Não vou perder tempo para comentar pesquisa do Datafolha, diz Bolsonaro. O estado de São Paulo diz. Após um ano na prisão, manifestantes vão às ruas pedir soltura de Lula. Correio Brasiliense na capital da república. Homem é preso bêbado e nu após flagrante de estupro em Ceilândia. Valor econômico. Governo cogita trocar velhas por um político para ajudar na articulação da previdência. Estado de Minas. Espera por atendimento em hospital infantil de BH pode chegar a quinze horas. Jornal do Comércio no Recife. Vem pra rua, pede manutenção de prisão em segunda instância. Fortaleza Diário do Nordeste, acusado de participar das execuções de GG e PACA, líderes do PCC, é preso em Sergipe. Porto Alegre, zero hora, manifestação no aniversário de prisão de Lula, elege STF como alvo de protestos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zeguideg e Alberto Pelegrini. A operação de áudio foi de Hernande Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã e cinco horas e quarenta e cinco minutos. Beleza Gioideg e Paulo Guerra.